Cuidado Ness, cuidado, olha o zóio, cuidado Aí, agora deixa aí, deixa aí, deixa aí, vem pra cá Ai, não posso, meu Deus do céu Dá aí Agora ele vai embora Ó Pega com esse copo aqui, um pouco de água aqui É um pouquinho só, viu, que vai jogar Assim? Joga aí Não joga tudo não Vai Aí, vai Aí Vai mais? Vai mais?